Ela vem com tudo no quadro Moda em Dia, inclusive aqui na TV Atalaya, ó, tem alguns looks, eu quero que vocês participem. Batalha de looks aí, escolha o seu favorito com a Ju Paixão, porque esse quadro é sucesso! E aí ela vai ensinar você a compor looks que fazem, né, te aparecer mais alta, além de ser simplesmente lindo. Quer conferir? Então se liga, porque o quadro começa agora! Vamos lá! Moda em Dia pra você! Oi Zaca, e pra você que sai em casa, hoje o Moda em Dia é feito especialmente pra você, baixinha. Muitas mulheres amam e se orgulham do seu metro e meio, mas outras querem dar aquela disfarçada. Se esse é seu caso, no episódio de hoje você vai aprender a montar looks perfeitos para te manter no estilo e te deixar mais alongada. O detalhe pode ser a cor, o comprimento, a forma, a estampa ou até mesmo a peça escolhida. Independente do que seja, hoje eu preparei cinco truques pra você, baixinha. Bora? Aqui no Moda em Dia vocês já aprenderam que toda peça de roupa causa um efeito visual diferente, podendo valorizar ou esconder alguma parte do seu corpo. E que tal aprender alguns truques de como alongar a silhueta para ficar com aparência mais alta? A primeira dica na hora de montar um look para parecer ter alguns centímetros a mais é no sapato. Isso mesmo! Até o sapato faz diferença nessas horas. Aposte em sapatos que são da mesma cor da calça ou da parte de baixo que você está usando. Ah, opti por opções com peito do pé aberto, que ajudam a alongar ainda mais a silhueta. Para compor esse look, eu escolhi uma calça preta com aplicações digitais, seguindo o mesmo tom do escarpão que estou usando, que é preto. E para garantir elegância, escolhi uma camisa preta, com um pouco de transparência. Outra aposta para quem quer parecer mais alta é a calça flare, principalmente aquelas que são com a cintura bem alta. Elas garantem elegância e estilo ao look, além de ajudarem a alongar a silhueta. Esse modelo de calça realça as curvas do corpo da mulher, sem deixar o visual vulgar. Para compor o look, eu escolhi uma blusa com mangas 3 quartos e gola alta preta. Uma super tendência do momento que combina com os detalhes da calça em preto. Uma opção que garante a sensação de que a pessoa é mais alta são os looks monocromáticos. Usar a mesma cor na parte de cima e de baixo cria uma linha horizontal no olhar, ajudando a alongar ainda mais a silhueta. Nesse look, eu escolhi uma calça clássica de alfaiataria verde com uma t-shirt básica do mesmo tom. Um look simples e elegante que você pode usar para trabalhar, por exemplo. Nos pés, eu escolhi mais uma vez o escarpão, já que deixa o peito do pé livre, que eu já disse aqui que ajuda a alongar a silhueta. E que tal um look fresquinho para esse calozão que tá fazendo? Para parecer um pouco mais alta, aposto em shorts curtinhos com a cintura bem alta. Os shorts de alfaiataria são uma tendência do momento e uma excelente opção para montar um look simples com ar elegante. Como nessa composição que eu decidi combinar o short com uma blusa estampada do mesmo tom. Nos pés, só que a ideia é ficar mais alta, aposto em uma plataforma com detalhes em palha com amarração na canela. Um modelo que é tendência para o verão e garante conforto. Outra opção certeira na hora de alongar a silhueta são peças com lixeras verticais. Peças que têm lixeras na vertical, tanto em calças quanto em saias, blusas ou vestidos, criam a ilusão de um corpo mais esguio e te dão alguns centímetros a mais de vantagem. As cores pouco importam, mas vale lembrar que o contraste entre uma cor clara com uma cor mais escura aumenta ainda mais esse efeito. Na composição eu escolhi um look super fresquinho para o verão, com a calça pantalona de linho, outra peça que super ajuda a alongar com muito conforto. E para fazer um mix de estampas, escolhi essa regata com detalhes em laranja que se repetem na calça. E aí, qual combinação vocês mais gostaram? Curtiram as dicas? Os looks usados nesse episódio do Moda em Dia são da Blitz. E você de casa tem alguma dúvida de moda? Manda pra gente no nosso WhatsApp 999359918 ou no Instagram, arroba você em dia oficial. Quem quiser também pode me seguir no arroba juliana esse paixão. Até a próxima terça com mais dicas práticas para o seu guarda-roupa. Olha aí, nossa, quantas dicas incríveis, viu? Adorei. É como diz o ditado, né? Vivendo e aprendendo. Se você de casa quer conferir essas dicas novamente ou rever em algum outro episódio do Moda em Dia com a Ju Paixão, vai lá acessar o nosso canal do YouTube ou no portal A8S. Se é arrasou no de hoje, viu? Pois é, gente.